Vem cá, me dá, me dá o nome do seu celular, vem cá, me dá, tenho todo o dinheiro para te ligar. Vem cá, me dá, me dá o nome do seu celular, vem cá, me dá, tenho todo o dinheiro para te falar. E é você a mulher mais bonita que eu conheci, que toda noite só pensei em você antes de dormir. E é você a mulher dos meus sonhos, não vou desistir. Vem cá, me dá, me dá o nome do seu celular, vem cá, me dá, tenho todo o dinheiro para te ligar. Vem cá, me dá, me dá o nome do seu celular, vem cá, me dá, tenho todo o dinheiro para te falar. Vem cá, me dá, me dá, me dá, tenho todo o dinheiro para te ouvir. Vem cá, me dá, me dá, me dá, tenho todo o dinheiro para te ouvir. Comprei uma estrutura de celular na mão Tô querendo ser o dono do seu coração Ela é casucero da minha paixão Por ela eu arrasto o trem, arrasto o vagão Vem cá me dá, me dá o número do seu celular Vem cá me dá, eu tô doidinho para te ligar Vem cá me dá, me dá o número do seu celular Vem cá me dá, que eu tô doidinho para te falar Que é você a mulher mais bonita que eu conheci Que toda noite só pensei em você antes de dormir Que é você a mulher dos meus sonhos, não vou desistir Vem cá me dá, me dá o número do seu celular Vem cá me dá, que eu tô doidinho para te ligar Vem cá me dá, me dá o número do seu celular Vem cá me dá, que eu tô doidinho para te falar Vem cá me dá, que eu tô doidinho para te ligar Vem cá me dá, que eu tô doidinho para te ligar E Cael, o guitarrista mais topiado. Sei que você tem o compromisso, tá difícil continuar sabendo disso. É um caso antigo, é amor proibido, eu e você. Quando a gente se enrosca e deixa o amor acontecer, a gente quebra tudo e fica junto pra valer. É uma loucura, é o mal sem cura, amar você. Quando a gente se enrosca e deixa o amor acontecer, a gente quebra tudo e fica junto pra valer. É uma loucura, é o mal sem cura, amar você. Quando me perdi na solidão, você apareceu e me deu a mão. Foi complicado, não tem nada errado, quando existe amor. Sei que você tem o compromisso, tá difícil continuar sabendo disso. É um caso antigo, é amor proibido, eu e você. Quando a gente se enrosca e deixa o amor acontecer, a gente quebra tudo e fica junto pra valer. É uma loucura, é o mal sem cura, amar você. Quando a gente se enrosca e deixa o amor acontecer, a gente quebra tudo e fica junto pra valer. É uma loucura, é o mal sem cura, amar você. Quando a gente se enrosca e deixa o amor acontecer, a gente quebra tudo e fica junto pra valer. É uma loucura, é o mal sem cura, amar você. Amar você. Riquel, o guitarrista mais copiado. A gente já não fala mais de amor. A gente já não liga mais pra nada. Você não sabe mais das minhas noites. Se chego cedo ou de madrugada. Você já não é mais como era antes. Se o corpo já não quer saber do meu. Você não sabe mais dos meus problemas. Nem me deixa resolver o seu. Não deixe tudo se acabar assim. Só bateria. Não vale a pena. Não vale a pena. Tente entender. Você! Tenteender. O queTake o banheiro? Ou você nunca liga mais pra nadar. E você também subtle Eu já não aprendo. O que foi lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos nosso amor Quero ouvir Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena de te entender A vida não tem graça sem você 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 Riquel, o guitarrista mais copiado Sempre que eu chego em casa Ela já me espera no portão Diz que está tranquilo Mas eu posso ouvir seu coração Se eu olhar pra em si Fiquei adivinhar onde foi que andei Se eu falo não acredita Mas se eu não falo já me confliquei Eu vivo dizendo a ela que meu coração não cabe mais ninguém Mas vejo o sorriso dela, acho que ela pensa que tem um arém É aquela velha história que acha que os homens são todos iguais Nem ela mesma acredita na sorte que tem, aí já é demais Ela é feliz Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante pousar de vítima Ela é feliz E adora me ver confuso Mas lá no fundo ela sabe que é a única Sempre que eu chego em casa Ela já me espera no portão Diz que está tranquilo Mas eu posso ouvir seu coração Se eu olhar pra em si Fiquei adivinhar onde foi que andei Se eu falo não acredita Mas se eu não falo já me confliquei Eu vivo dizendo a ela Que meu coração não cabe mais ninguém Mas vejo o sorriso dela Acho que ela pensa que tem um arém É aquela velha história que acha que os homens são todos iguais Quero ouvir a senhora Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante pousar de vítima Ela é feliz E adora me ver confuso Mas lá no fundo ela sabe que é a única De novo a senhora, de novo Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante pousar de vítima Ela é feliz Mas sempre finge que não é Faz o sucesso É isso aí Eu quero ouvir a galera do São Sebastião Tô todo comigo, é só daqui Vete o dedo, seu foneiro Te amo, mas não quero Nem te ouvir, nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre De cara a você que eu Te amo, mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre Te amar Mas eu te amo Miguel O que da lista Mais copiado Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre De cara a você de novo Te amo, mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre Te amar Mas eu te amo E aí Saígalo Essa é pra quem está Paixão da Céu De lá Onde está aquele amor E você sentia por mim E disse que chegou ao fim Não pense mais em bobagens Vem correndo pros meus braços Só eu posso Fazer você feliz Fazer você feliz Amo você Como nunca ninguém amou A dona dos meus sonhos É você Por isso volte aqui Pra falar do nosso amor Não adianta mentir No seu coração Não consigo esquecer Você precisa entender Ao menos me telefona Cada vez que vejo você No rosto de outro alguém Só me faz sofrer Quero você Micael Onde está aquele amor E você E você sentia por mim E disse que chegou ao fim Não pense mais em bobagens Vem correndo pros meus braços Só eu posso Fazer você feliz Amo você Como nunca ninguém amou A dona dos meus sonhos É você Por isso volte aqui Pra falar do nosso amor Não adianta mentir No seu coração Não consigo esquecer Você precisa entender Ao menos me telefona Cada vez que vejo você No rosto de outro alguém Só me faz sofrer Quero você Mais uma vez Música Música Icael, o guitarrista mais profiado. Música O meu cunhado quer ser muito bonitão É o garanhão que come tudo o que vinha O dia desse ele viu a coisa feia Quase que vai pra cadeia por causa de uma mulher De madrugada ele chegou apavorado Procurando advogado pra poder lhe defender Seu novo amor que manda no seu coração Tá lhe cobrando pensão e tá querendo lhe Fuja não, você vai ter que pagar O menino é filho seu pra que fazer DNA Fuja não, você vai ter que pagar Esse menino é filho seu pra que fazer DNA Fuja não, você vai ter que pagar O menino é filho seu pra que fazer DNA Fuja não, você vai ter que pagar Esse menino é filho seu pra que fazer DNA Oh, eu acho que esse menino é do nego, viu Se completinho é O meu cunhado quer ser muito bonitão É o garanhão que come tudo o que vinha O dia desse ele viu a coisa feia Quase que vai pra cadeia por causa de uma mulher De madrugada ele chegou apavorado Procurando advogado pra poder lhe defender Seu novo amor que manda no seu coração Tá lhe cobrando pensão e tá querendo lhe Fuja não, você vai ter que pagar O menino é filho seu pra que fazer DNA Fuja não, você vai ter que pagar Esse menino é filho seu pra que fazer DNA Fuja não, você vai ter que pagar O menino é filho seu pra que fazer DNA Fuja não, você vai ter que pagar Esse menino é filho seu pra que fazer DNA Alô, lugar bom! Micael, o guitarrista mais copiado Eu já sei que você vai embora Mas não vou deixar de gostar de você E quando for, vai lembrar de mim Oh yes, daqueles momentos felizes que passamos Oh yeah, oh amor, eu te amei Nunca vai pensar que eu te esqueci, meu bem I love you Agora volte pra mim Garota virgem, volta E eu estou aqui esperando você Sozinho Sem ninguém para me amar Se você voltar, não te esqueço jamais Ei, com amor, eu te amei Com amor, eu te amei Nunca vai pensar que eu te esqueci, meu bem I love you Agora volte pra mim Eu já sei que você vai embora Mas não vou deixar de gostar de você Mas não vou deixar de gostar de você E quando for, vai lembrar de mim Oh yes, daqueles momentos felizes que passamos Ei, com amor, eu te amei Nunca vai pensar que eu te esqueci, meu bem I love you Agora volte pra mim Garota virgem, volta E eu estou aqui esperando você Sozinho Sem ninguém para me amar Se você voltar, não te esqueço jamais Ei, com amor, eu te amei Nunca vai pensar que eu te esqueci, meu bem I love you Agora volte pra mim Eu te amo Eita, quem está apaixonada? Eita aí, galera Se vai Eita é o culto da lista mais copiado Ei, ei, menina Ei, ei, menina Vem matar esse desejo Fica comigo E me afoga com seus beijos Ei, ei, menina Vem matar esse desejo Fica comigo E me afoga com seus beijos Não adianta Não adianta você se negar Meu coração Meu coração deseja você Ei, 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 menina Vem matar esse desejo Fica com seus beijos Ei, 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 ei E me afoga com seus beijos Ei, 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 ei Não adianta você se negar Ei, 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 ei Vem, meu amor Vem matar esse desejo Do meu coração Tão com seu corpo Aqui em minhas mãos Eu lhe farei delirar De prazer Menina E me afoga com seus beijos Cadê a galera São Sérgio Sérgio Só batendo aí É isso aí, galera Eu queria que vocês Aplaudissem aqui Eu vou chamar Uma garotinha Que vai participar Aqui no meu DVD Ela que está Aqui E ela sabe quem é É o grande amor Da minha vida É minha filha Ricaiano Ela vai participar Comigo Dessa música No reggae Vai Itaio O guitarrista Mais profeado Reggae Regueiros Regueiras Chegou O reggae Dance Estrelas Regueiros Regueiras Chegou O reggae Das Estrelas Chegou para brilhar A galera vai ouvir E vai se apaixonar Não fica aí parado E preste atenção E com o Icael Bate lá pra banda Bom, galera E com o Icael Beleza E com o Icael Regueiros, regueiras Chegou o reggae das estrelas Regueiros, regueiras Chegou o reggae das estrelas Passamos as estrelas que chegou para brilhar A galera vai ouvir e vai se apaixonar Não fica aí parado e preste atenção E com a Ricaiane bate na palma da mão, galera Ei, tchau! Regueiros! Regueiros, regueiras Chegou o reggae das estrelas 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 Nóis balança mas não cai Nesse vai e vem, nesse vem e vai Tô passando e quero mais Nesse vai e vem, nesse vem e vai Nóis balança mas não cai A gente se ama, a gente faz assim Brudo na linha, ela em mim A gente se beija, a gente faz amor Sou a pele e ela é flor A gente se ama, a gente faz assim Brudo na linha, ela em mim A gente se beija, a gente faz amor Sou a pele e ela é flor Nesse vai e vem, nesse vem e vai Tô passando e quero mais Nesse vai e vem, nesse vem e vai Nóis balança mas não cai Nesse vai e vem, nesse vem e vai Tô passando e quero mais Nesse vai e vem, nesse vem e vai Nóis balança mas não cai 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 Vou chamar a mulherada pra vir comigo dançar É pra remexer, é pro chão, levanta pó E vem com o Ricael, no balanço do forró A mulherada vai chegando, rebolando, separa Vai dançando meu forró até o dia clarinha A mulherada vai chegando, vai dançando pra valer E sobe aqui no palco, vem comigo aprender É pra remexer, é pra rebolar Vou chamar a mulherada pra vir comigo dançar É pra remexer, é pro chão, levanta pó E com o Ricael, vem comigo, vem quebra É pra remexer, é pra rebolar Vou chamar a mulherada pra vir comigo dançar É pra remexer, é pro chão, levanta pó E vem com o Ricael, no balanço do forró É pra remexer, é pra rebolar Vou chamar a mulherada pra vir comigo dançar É pra remexer, é pro chão, levanta pó E vem com o Ricael, no balanço do forró Segura só E desce, e desce E com o Ricael, rebolar Alô Alô, Alô, São Sebastião Eu quero ouvir a galera cantar comigo Mais um sucesso assim Segura o dedo nos teclados aí E o divã É dois tecladeiros, velho, arretado Vai Essa daqui é pra quem tá apaixonado E o que é o guitarrista mais copiado Oh menina, porque você vive triste O que fazer, para te fazer sorrir Sei que é difícil, não sofrer assim E não chorar de dor, ao ver seu amor partir Menininha, quero ser na sua vida Muito mais do que o simples de um amor Venha ser feliz Não chores, por favor Te juro que a meu lado Nunca sofrerá esse amor Menina bonita, não chora Oh, não chora Eu quero que esteja sorrindo, meu bem Agora, menina bonita Não chora, oh, não chora Eu quero que estejas comigo, meu bem Agora! Menininha, quero ser na sua vida Muito mais do que o simples de um amor Venha ser feliz Não chores, por favor Te juro que a meu lado Nunca sofrerá esse amor Menina bonita, não chora Oh, não chora Eu quero que estejas sorrindo, meu bem Agora! Menina bonita, não chora Oh, não chora Eu quero que estejas comigo, meu bem Aurora Aurora Eu quero que estejas comigo, meu bem Eu quero que estejas comigo, meu bem O guitarrista mais confiado. Essa noite eu me peguei pensando em momentos felizes. Recordei esse amor que se foi e deixou cicatrizes. Só um momento de pura emoção que aquece o meu coração. Eu não sei o que posso fazer com essa minha paixão. Vem olhar nos meus olhos, reflete o puro sentimento. Meio tempo conseguiu apagar preciosos momentos. E vivi ao lado de você, ainda assim como pude esquecer. A emoção tomou conta de mim e o que posso fazer. Meu amor, venha me fazer feliz. É tudo que eu sempre quis, amar você. Meu amor, ouça bem essa canção. É uma linda declaração de amor por você. Quem olhar nos meus olhos, reflete o puro sentimento. Meio tempo conseguiu apagar preciosos momentos. E vivi ao lado de você, ainda assim como pude esquecer. A emoção tomou conta de mim e o que posso fazer. Meu amor, venha me fazer feliz. É tudo que eu sempre quis, amar você. Meu amor, ouça bem essa canção. É uma linda declaração. É uma linda declaração de amor por você. É uma linda declaração. Está amassada assim como eu. Segura a galera! Icael, o guitarrista mais profiado. Hoje eu vim te procurar. A saudade era demais. E falar do meu amor. Timidez deixei pra trás. Quero te dizer que eu sofro muito sem você. Coração tá em pedaços com vontade de te ver. Por que saiu assim da minha vida? Sozinho e sem você não tem saída. Por quê? Por quê? Por que você não quer saber do meu amor? Por quê? Diga, se te deixei faltar amor. Se o meu beijo é sem sabor. Se não fui homem pra você. Diga, que tudo não passou de um sangue. E o amor que te proponho. É pouco pra te convencer. Quero convidar aqui, meu amigo. Aderaldo Lima, lá do Piauí, esse rei. Pra cantar comigo essa música. Pega aí, Aderaldo. Vem cá. Hoje eu vim te procurar. A saudade era demais. E falar do meu amor. Timidez deixei pra trás. Quero te dizer que eu sofro muito sem você. Coração tá em pedaços com vontade de te ver. Por que saiu assim da minha vida? Sozinho e sem você não tem saída. Por quê? Por quê? Por que você não quer saber do meu amor? Por quê? Diga, se te deixei faltar amor. Se o meu beijo é sem sabor. Se não fui homem pra você. Diga, se tudo não passou de um sonho. E o amor que te proponho. É pouco pra te convencer. Pera aí, a galera que vem pra você. Diga, se te deixei faltar amor. Se o meu beijo é sem sabor. Se não fui homem pra você. Você! Diga, se tudo não passou de um sonho. E o amor que te proponho. É pouco pra te convencer. E o amor que te curou. E com medo. E com medo. E o amor que te engane. É muito ruim. Essa daqui sabe quem pediu pra me oferecer pra ele Meu amigo Jais, o Luciano do Vale, pediu E pra ele oferece a música pra mim E pra ele Aquela rua não é mais a mesma rua Ficou tão diferente desde que você mudou Aquela casa não é mais aquela casa Agora é tão triste, sente falta de você E quando olho pra janela e não te vejo Sinto falta e desejo de um amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim Me lembro ainda do bilhete carinhoso Que você me escreveu quando eu a conheci Você dizia que me amava e me adorava Dizia que queria ser a minha namorada Eu aceitei, contente, então fiquei Pois você é diferente das muitas que conheci Cabelos pretos, lábios, cor de rosa Você é uma rosa que nasceu no meu jardim Hoje eu me sento no murinho lá da rua Onde você passava toda hora pra me ver Desconfiada e com medo dos seus pais Olhava para mim, mas fingia não me ver E quando olho pra janela e não te vejo Sinto falta e desejo de um amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Pois você é a menina que nasceu só para mim Sua presença satisfaz e me fascina O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola O que é que eu mais amava? Vou por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba o mandão de paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde? Pra onde quer que eu olho e levo de você? Não sei se fico aqui ou mudo de cidade Sinceramente amor, não sei o que fazer Eu andei errado, eu pisei na bola O que é que eu mais amava? Vou por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba o mandão de paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Olha só você Depois de me perder Vejo só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Mas fez no meu amor Que pena Que pena Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem de novo amor Você pode fazer o que quiser Quero em você, senhora Você jogou fora O amor que eu te dei Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Quero ouvir Você jogou fora Só bateria O amor que eu te dei Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Que pena Você é a coisa mais linda Que eu pude encontrar Você é o meu paraíso Gostoso de amar Você é meu mundo, é meu sonho Você é a mais bela flor Você é minha paixão, é meu amor Você é a estrela que brilha o sol da manhã Você tem o cheiro da rosa e o sabor da massa Você que não sai do meu peito Você me pegou de jeito Você é meu doce mel Onde eu for Te levo no meu coração Você é minha inspiração Você é a razão Meu xodó Onde eu for Te levo no meu coração Você é minha inspiração Você é a razão Meu xodó Meu xodó Icael O guitarista mais confiado Você é a coisa mais linda Que eu pude encontrar Você é o meu paraíso Gostoso de amar Você é meu mundo, é meu sonho Você é a mais bela flor Você é minha paixão É meu amor Você é a estrela que brilha o sol da manhã Você tem o cheiro da rosa e o sabor da massa Você que não sai do meu peito Você me pegou de jeito Você é meu doce mel E agora Onde eu for Te levo no meu coração Você é minha inspiração Você é a razão Meu xodó Onde eu for Te levo no meu coração Você é minha inspiração Você é a razão Você é a razão Meu xodó Meu xodó Música Música Riquel, o guitarrista mais copiado. Riquel, o guitarrista mais copiado. Riquel, o guitarrista mais copiado. Que amor de verdade não acaba assim. Só quero ter você de volta pra mim. Ser você por perto será o meu fim. Você foi embora e deixou saudades no meu coração. Você não sabe o quanto estou sofrendo de tanta solidão. E invadiu meu peito, machucou com o jeito e os meus sentimentos. Você precisa entender que eu não consigo esquecer. Você não sai do meu pensamento. Vem, que a gente precisa conversar. Tentar pôr as coisas no lugar. Viver aqui sozinho sem você não dá. Vem, que amor de verdade não acaba assim. Só quero ter você de volta pra mim. Ser você por perto será o meu fim. Vem, que amor de verdade não acaba assim. Só quero ter você de volta pra mim. Ser você por perto será o meu fim. Vem, que amor de verdade não acaba assim. Boa noite, galera! É R.K.L. ao vivo! Não posso esperar que amanheça Pra de novo encontrar seu amor Minha vida não tem alegria Minha vida não tem mais amor Hoje eu sinto a saudade que sinto A saudade em solidão O silêncio e a tristeza responde Só faltará o meu coração Minha estrela, meu dia Meu sol da manhã O perfume, a carícia O seu beijo de hortelã Quero te amar, sonhar Não quero mais sofrer Hoje eu quero entregar A minha vida pra você É R.K.L. ao vivo! Pra você se apaixonar Não posso esperar que amanheça Pra de novo encontrar meu amor Minha vida não tem alegria Minha vida não tem mais amor Hoje eu sinto a saudade que sinto A saudade em solidão O silêncio e a tristeza O meu beijo de hortelã Quero te amar, sonhar Não quero mais sofrer Hoje eu sinto a saudade que sinto Boa noite Se acariciar Se acariciar Se acariciar Eu sinto a saudade que sinto 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 Agora eu sinto a saudade que sinto Agora eu sinto a saudade que sinto Segura E essa praça vai sonar É Rical ao vivo Segura Rical Segura Rical 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 Um guitarrista Mais profiado Foi tão lindo Mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou guardado no meu coração Não consigo Acreditar que hoje estou sozinho Tão desprezado sem os seus carinhos 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 Eu amo Eu amo De tanto a mais estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Sou portador de uma solidão Preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Bete o dedo! Essa é pra quem está apaixonado! Música Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí